Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Esse vídeo aqui ó, se vocês quiserem continuar assistindo Já deixa o like, se inscreve no canal E bora ver que nós estamos com um cabeçote ó Mentira! Lá vamos cair essa puta! GR3 ó Olha o tamanho do furaco do bagulho Vamos rodar a vinheta aí, depois não importa Começamos aqui de novo Tá ó, um cabeçote, igual eu disse aí, cabeçote da R3 galera Pra quem não sabe a R3, ela é 320 cilindrada, se não me engano É 320 cilindrada, é uma moto da Yamaha aí ó Um cabeçote aqui, o que a gente vai fazer aqui? Fazer o comando e abrir os dutos Fala pira, me tira! É mentira mesmo galera, a gente vai só fazer o pastilhamento de válvula Esse trampinho aqui a gente pegou um trampinho aí, um cabeçote de um cliente de R3 Tá, ele trouxe só o cabeçote, a moto tá desmontada, se não me engano acho que tá na Yamaha Desmontada a moto E trouxe só o cabeçote pra gente fazer pastilhamento apenas aí do cabeçote Beleza? Então vamos mostrar aqui pra vocês como que é esse duplo comando de válvula aqui Desmonta aí ó Nem mostrou as mãos né? Ó, vou mostrar, calma aí fi, tem tempo que vai tudo ainda Não, pode só parar, tá muito escuro, mas tá bom Vamos desembalar aqui as pastilhas aqui, vou mandar as pastilhas tudo embaladas aqui Se eu não me engano aqui tá faltando uma pastilha, tá tudo sem pastilha aí Cuidado pra inverter os comandos aí depois, cê sabe qual que é qual? Tá marcada Tá marcada Tá marcada na chapinha né? Então, é por isso que é bom gravar ó, porque depois se a gente se perder, a gente volta A gravação e vê a gravação e vê onde as poções que eram Nunca mexer no cabeçote desse Olha o comando galera Esse comando de carro Chapuleta Nossa É um 350 Oh mano, só pela rapaz Mas rapaz Olha, se eu tivesse um, uma motinha dessa, você acha que eu ia fazer o comando dela? Rapaz, eu ia fazer na mão assim ó, vem te ver Eu ia fazer aqui ó É nada, ia dar um jeito de pôr na máquina lá e fazer Mano, mas dá pra fazer esse comando aqui Olha como que é fininho né mano Nossa, o cara é zique, esse cara diz, mas o comandinho aqui dá Olha aqui ó, bagulho mano É um pra lá e o outro pra cá mano Nossa, que da hora hein mano Bagulho é mó fininho mano ó Ó Ó, o cara vai comprar uma moto dessa, vai pagar 20 mil pra Preparar tudo, deixando uma vez aqui ó É pequenininho É pequenininho É né Olha o tamanho desse comando Nossa, mas esse aqui é bem mais... Esse aqui é pequenininho, esse aqui é de escape ó É Olha a diferença do comando do escape e da admissão ó Olha o tamanho como que é bicudão Olha esse aqui como que é pequenininho, tá vendo? Dá pra ver num... Ó Tá vendo? Bem menorzinho É bem menorzinho mano Então tá aqui as comandeiras Ó Ó Ó Olha como funciona aqui os bagulho ó Aqui vai Quatro Válvula Na admissão Quatro Válvula Na escape Vamos Aí Bagulho Bagulho da hora né mano Bagulho é dois pistão a motinha ó Refrigerada a água aí ó Que pistão aqui é? Mano o Juninho falou, se eu não me engano é meia, oito e meio Ah, é meia, oito e meio galera O curso eu não sei dizer o curso da moto Mas a moto tá desmontada lá e foi medido o pistão meia, oito e meio de pistão aí Mano se eu tivesse uma moda essa aqui eu ia meter o louco Se eu ia desmontar aqui ó Já ia colocar lá um dois setenta ó a visão Já ia meter dois setenta nela Já ia abrir esses quatro dutos aqui já Ia fazer esses comandos aqui ó Ia pôr quatro TBI de CB300 Hahahaha Chapuletar Não, se TBI não, se TBI ia deixar os dela mesmo né Então agora a gente vai fazer o pastinamento Então Vamos começar, vamos começar por um, vamos começar por essas fotos aqui ó Ó, dá uma salventina A sua opinião é ela É meu cadão lá galera, não esquece Ó, pega lá Esqueci de colocar no modo avião e estavam ligando pra gente aqui Como sempre acontece Ó, você fica parado aqui e ninguém liga Mas você fala, vou gravar vídeo Parece que alguém tá sentindo, tá gravando vídeo e começa a ligar Então já tá o problema resolvido, modo avião A gente tem aqui uma ferramentinha né ó Pra fácil Deixa aqui a lixa Também talvez a gente vai precisar da lixa Né Então a gente vai medir as pastilhas aqui ó Se eu não me engano galera A pastilha deve ser igual É 190 até marcada aqui a pastilha É estilo da Twister Então vamos começar aqui pra ver as folgas né Vamos começar aqui então Vamos começar com Essa primeira Certo Também que é molinho mano Baguinho Mano o cabeçote aqui pra pastilhamento É o mesmo sistema que o cabeçote de Twister tá Não tem segredo ó Só que em vez de ser pato válvula são 8 né É o dobro de tranco Então vamos primeiro fazer Essas daqui Que é a admissão Cadê o comando de admissão Esse comando de admissão É só ver que que é o mais gordo né Se por aqui ó galera ó O comando de admissão aqui ó Pode ver ó Que ele ó O comando de admissão Na escape Tá vendo ó Onde que ele pega aqui Tá vendo que ele pega aqui ó Agora o correto aqui dela mesmo ó Ó Passa filé ó Tá vendo ó Correto Olha aqui ó Passa Correto Então se você pôr o comando errado Não passa Ele pega aqui Então não tem como errar Entendeu Então agora a gente vai Pôr aqui o comandeira Tá meio escuro aqui né mano Tá aí Pode dirigir um freche aí Deixa um freche com menos sorte aí Cadê as laminas Tá aqui as laminas Eu já tenho aqui A A A O escálibre certo aqui Que é pra passar Aqui vai de Zero Eu tenho que ver no celular ali Tá no celular ali É de zero doze A zero dezoito A zero vinte Alguma coisa assim Só que não tem laminas de zero doze Aqui é de cinco e cinco Então a gente vai deixar Tem que deixar com quinze Vou começar aqui Deixa eu aguentar o ponto Desbagoei aqui mano Que bagulho louco mano O ponto vai ser assim ó Isso vai ser o ponto ó O ponto é reto assim É ó Pô Cadê um molinho Pra gente jogar aqui Porque tá meio Tudo Ah Passar um molinho Só pra Pra nós colocar um molinho Pra girar aqui Tá meio seco Tá muito tranquilo Vamos ver as laminas aqui Como que vai passar Opa Aqui passou Passou todas de cinco Vamos já passar já direto A de quinze Aqui ó Quinze Mais ou menos aqui sem apertar né Ó Já passou meio espremida O certo é apertar Vamos passar ela Vamos apertar aqui Pra Pera Aqui o bagulho vai dar um trampinho viu galera Porque o bagulho aqui é meio Meio difícil Vamos Ó esse link Deixa o like hein Quero ver quem pastilha um cabeçote de De R3 ao vivo assim ó E o pinão Ó o pinão lá ó Tá sentado Não salve o ip não Não salve o ip não É o novo membro funcionário da Autogira aí Viu galera Não 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 Maluco feio O que Nossa Nossa A chave aqui tá uma madarosa Espanar espanado aqui Ó Por isso que eu dou um valor no meu cabeçal de 150 Pega o desgripante lá em cima pra gente dar uma De onde tá? Lá lá em cima Tá escondendo Não? Tô escondendo pra ninguém usar Ó Passou de quinze Passou de quinze Passou de quinze E passou de quinze Então galera Essas válvulas aqui Essas pastilhas aqui ó Praticamente dormiu Na verdade essa daqui tá passando bem justa Acho que eu vou dar uma soltada de janela A daqui tá passando bem justinho de quinze Vamos ver como que vai passar a de dez aqui ó A de dez Não prendeu a pastilha Não prendeu A pastilha não A lâmina Esse daqui ó Tá mais A passando um pouquinho mais apertado Então eu vou deixar a pastilha daqui Então antes Vamos ver aqui Deixa eu passar a de dez aqui em cima Vamos ver agora a de escape Vê se tá gravando aí ainda ó Vai que para de gravar aí Vai que para de gravar aí Seis minutos aqui ó Hã? Tô de bola Uma Ó Elas são todas de momento Elas são todas de momento E o celular top do momento fi Eu vou sem pastilha Tá Deveito sem pastilha Ô eu acho que deve ter umas pastilha de Tinha ficado umas de twister Eu não lembro onde eu guardei mano Será igual? Parece que sim Eu precisava do tamanho Mas é bem grossa Daquela twister branca né Pastilhou lá Uhum Cê sabe onde tá As pastilhas que sobrou? Cê Onde tá? Dezão Opa 184 daqui ó Mas agora vai saber Porque veio tudo separado Agora não tem como nós saber Qualquer qual Ô galera eu vou dar uma pausada aqui Que eu vou arrumar uma pastilha Pra colocar isso nessa outra pausa aqui Que tá sem pastilha Já volta aí beleza? Galera ó Quem guarda Quem guarda tem Nós tem ó ó Pastilhinha ó Pastilhinha da boa Usadinho do bom? Então vamos começar aqui ó É usadinho do bom Eu tenho uma 215 ou uma 220 Eu vou pôr 215 aqui mas acho que é Bem exagerado Eu acho que vai prender a válvula aqui Eu acho não tenho certeza Só um desenho de um pontinho aqui só Opa Abre lá Olha aí Vou ganhar tão HD Que o bagulho veio passando na frente mano Vamos ver aqui Que top mano Que top mano Isso veio depois da folga Mas eu vou deixar passando mais ou menos aqui Todas 15 Todas 15 Apertadinho Vamos apertar né Vamos apertar porque senão a gente vai apertar Mano e mais chuva cara Aqui tá chovendo hein Não tá chovendo ainda Vai chover né Tem gente é zica no pastilhamento moleque ó A gente pastilha cabeçote de R3 parça Pô louco Tem no YouTube Rit? Não tem né Não tem não tem não Ah deve tem eu não procurei não Ah deve ter mais dos mecânicos profissionais Lambão igual mais assim acho que é o primeiro Errou Os mecânicos profissionais devem ter Mas os mecânicos que mexem com Com moto cheio de gambiá não Não tem não hein É ou não é a pina? Opa E seu motor quanto que sai? Nunca mais Precisa ver ou precisa fazer? Precisa quebrar primeiro pra comentar pra mim Só que quebrar só que é assim Só para só para Só para na hora que quebrar Vamos ver aqui agora então Ó Então depende do vídeo Opa Tô gravando o vídeo Tá tô fazendo um cabeçote aqui Ó Aqui vai ter que pastilhar Aqui filé Aqui Filé Filé Então galera A gente vai pastilhar aqui Ai Não Não Olha aqui Filé 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 A gente vai pastilhar essa e essa Então vou desmontar tudo aqui Para não ficar um vídeo muito longo Eu vou fazer um Como que é quando passa rápido? Um time-lapse que fala? Vou fazer um time-lapse pastilhando aí Fazendo um vídeo bonitinho Beleza? Galera ó Vou mostrar aqui pra vocês como que funciona aqui o pastilhamento ó Vou colocar aqui ó a pastilha aqui ó Certo ó Não me conta ó Ó Vou deixar ela aqui quase justinha Tá justinha Aqui não passa Lâmina nenhuma ó Não vai passar lâmina nenhuma Certo? Travei aqui O que que eu vou fazer? Vou pastilhar até entrar a lâmina que eu quero Vamos supor que eu quero que entra de 20 aqui ó Eu acabei de conferir aqui galera As folgas aqui Tem que ser de 20 Da de escape Então ó O que que eu vou fazer? Tem que entrar aqui A pastilha Com a lâmina de 20 Pode ver que nem entra Então o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que pastilhar A gente vai pegar aqui um parafusinho ó Dá muito bem pra pôr ali na Na lixadeira Ou fazer ali no esmeril Mas como eu quero mostrar pra vocês Quero fazer aqui Tem que ser impossível ou não? Tá bom Tá quentinho Aí galera Ó, pode ver aqui ó Com muito comprimento É nada Demorou o que aqui? Demorou uns Três minutinhos Três minutinhos ó Pra pastilhar na válvula ó Lâmina E o coiso ó Certo? É isso que a gente quer Então a gente vai montar aqui de novo Ó Ó, tá passando A de 20 Bem justa Aqui Passou a de 20 Aqui Ó, que é esse lado Esse lado aqui Divertido o bagulho Passou a de 20 A bem justa E bem justa galera Justinho Justinho e justinha E aqui Nesse daqui Tá passando a de 15 Aqui passou a de 15 ó Ó, 15 15 15 15 E 15 Então Tá finalizado O cabeçote 20 De folga Mais cap 20 15 de folga Na admissão Tá aqui Cabeçotinho pronto Pastilhado Sem muita dor de cabeça Certo ó Só montar agora E ser feliz que a motoca aí Então Um vídeo simples aí Trazendo Mais um Servicinho diferente Que é difícil Encontrar no YouTube Nem me pesquisei Nem sei se tem Mas eu não Capaz de ter Então se vocês gostaram Deixa o like Já se inscreve no canal Ó, toda semana Vai ter a promoção Semanal hein Todo domingo Eu vou trazer um vídeo E no começo do vídeo Eu vou mostrar pra vocês O que que vai ser A promoção da semana Fechou? Então Já fica ligado Todo domingo Pra quem quer Comprar alguma coisa Mais em conta aí Vai ter promoção aí De kits Comandos E várias famílias Então Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau